A Prefeitura de São Paulo disse que ainda não definiu quais famílias serão beneficiadas pela construção de um conjunto habitacional no Largo do Paes Sandu. O município divulgou nota nesta segunda-feira, afirmando que ainda avalia a possibilidade de erguer um empreendimento no mesmo lugar onde ficava o edifício Wilton Paes de Almeida. A obra pode sair a partir de um entendimento entre a cidade, o governo do Estado e a União. O secretário municipal da Habitação, Fernando Chucre, chegou a dizer que o empreendimento já seria construído com a chamada demanda vinculada, ou seja, direcionado especificamente para as vítimas do desabamento. Mas agora a Prefeitura diz que as famílias beneficiadas só serão definidas após as tratativas entre as três esferas de governo e depois do início efetivo da construção. Hoje são mais de 28 mil famílias recebendo auxílio aluguel e aguardando atendimento habitacional definitivo em toda a cidade. Outras 110 mil famílias estão cadastradas nos programas habitacionais e também aguardam algum atendimento. A administração municipal espera entregar 25 mil moradias até 2020. Professor Vila. Inclusive com esclarecimento, aproveitar sobre essa questão do Largo do Paes Sandu, a Prefeitura esclareceu, através de uma comunicação que é a Jovem Pan, de que o prédio que vai ser construído provavelmente no local onde esse que desabou, não vai ser a prioridade dada a ninguém, mas sim você tem uma lista de cerca de 28 mil famílias aguardando. Então não são aqueles que invadiram o assodo de movimentos controlados por pessoas do PT ou do PSOL, como o Boulos, entre outros, ou aquela assessora da deputada do PT, mas não, vai seguir a lista dos 28 mil famílias que estão aguardando. Isso é correto. Muitos, inclusive, estão aguardando porque estavam vivendo em áreas de risco e desocuparam as áreas de risco. Então, tente-se assim. Quem manda não é o Boulos. Quem manda é o que existe, a Prefeitura, a Secretaria da Habitação, os regulamentos, os decretos que tratam da habitação popular na cidade de São Paulo. Então, ainda bem, estão de parabéns. Mas a situação ali, agora, eu não me conformo com o acampamento que tem ali. Isso eu não me conformo. O acampamento continua. Há quanto tempo já tem aquele acampamento? Imagina o problema que tem para os moradores da região, para os comerciantes, para aqueles que têm escritórios na região. Porque as pessoas, de acordo com as informações, alguns deles teriam já recebido auxílio aluguel de cerca de 400 reais e tal. Portanto, receberam. E continuam permanecendo lá. Não é possível. Isso é só numa cidade bagunçada. Aqui não é nem cidade. Aqui é um acampamento. Isso tem de acabar. Não é possível. Tem de resolver essa questão. Eles não podem continuar lá a dia eterno. Ninguém está falando que são lixo. Nada disso. Que vai dizer que é higienismo. Também não é nada disso. É que qualquer cidade organizada no mundo, especialmente São Paulo, a maior cidade da América do Sul, não pode conviver com acampamentos espalhados pela cidade. É necessário uma ação do poder público. Eles não podem permanecer ali. Lembrando que eles foram invasores em relação a uma propriedade privada. Vamos pegar a origem do fato. Tinha gente instrumentalizando essa invasão, lucrando com essa invasão. Portanto, eles não podem permanecer onde estão. Agora cabe ao poder público tomar as providências cabíveis.